aquela ponte, Vespasiano, Pampulha pra gente pra Toca da Raposa com a Rafa Potter, porque também estão pipocando nomes pra reforçar o time do Pepa. Rafa, conta pra gente, boa tarde. Oi Maurício, boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo. Cruzeiro de olho na janela em julho. Ele, Belton Palacios, colombiano lateral, joga no Elche da Espanha, é um nome. Mas a negociação é difícil e eu vou explicar o porquê. O contrato dele está acabando agora em junho, por lá, mas ele tem interesse de ficar na Europa, a não ser por uma proposta com valor muito alto. Outros clubes estão interessados também, como o Boca Juniors. O Cruzeiro tá de olho, tá no radar. Cruzeiro que se reapresentou ontem, treinou hoje às 10 horas da manhã, os treinos seguem às 10 até domingo. Um bastidor rapidinho, Maurício. Família do Nicão veio passar aqui pra buscá-lo depois do treino. Deu pra ouvir o filho do Nicão, Pepa, coloca o papai pra jogar. Fica aí o recado pro treinador, volto contigo. Esse pedido é difícil de recusar, Rafa. Obrigado pelas informações, liberada pro almoço, valeu mesmo.